Música Salve, salve rapaziada Beleza, Felipe Gameplay na voz Trazindo mais um vídeo Galera, manos Saiu a atualização rapaziada Se vocês não ouviu errado Saiu a atualização dos carros rebaixados de elite ontem, mano Sim, saiu ontem rebaixados de elite Brasil Saiu ontem Inclusive que eu tô gravando esse vídeo aqui Saiu aí, mano, a atualização Ficou bem da hora Eu vou mostrar pra vocês os novos carros que veio aí A Paraty O Jetta A BMW 8 Que ficou bem da hora Inclusive vou mostrar pra vocês aqui, ó Já peguei o Jetta E, mano, olha só Vai ter três vídeos aqui no canal Mostrando esses carros aí, fechou? A gente vai tá mostrando a BMW 8 O Jetta E... E talvez a Paraty, né A Paraty vai ser no próximo vídeo, fechou? Olha só como que ficou, meu amigo, manos Olha só Vamos aqui na loja de veículos Deixa eu só aqui dar um corte Então, rapaziada Vocês podem ver aí, ó Mudou, mano Essa loja de Natal ali, ó Como que vocês tá vendo aí, ó Ainda como que ficou A gente vai pegar a BMW 8, mano Vamos pegar a BMW 8 aí, né, rapaziada? A do Bruno Do Renato Garcia Olha só Tem até o teto solar aqui, ó No... No Jetta Olha aqui, rapaziada Esse aqui é o Jetta, tá? Esse aqui é o Jetta, ó Deixa eu mostrar pra vocês Pular dentro dele Pera aí Esse aqui é o Jetta, ó Esse aí é o Jetta, ó Bem top, né, rapaziada? Olha só, mano Como que é o Jetta Olha só pro lado Dentro dele agora, ó Olha só como que ele é, mano Sério É bem da hora Deixa eu só abrir o teto Do seu lado aqui, ó Vou ficar da hora, mano Olha só Vou abrir aqui Abrir Tá aberto E deixa aqui aberto, né, mano Olha só Entrar um aqui Já pensou uma novinha aqui, mano? Carregar uma novinha aqui Mas cê é louco Vamos lá buscar a BMW 8 Nós vamos comprar a BMW 8 ali Pra mostrar pra vocês Como que ficou bem da hora, mano Eu vou pegar a Paraty e a BMW 8, mano Deixa eu só pegar aqui, ó A BMW 8 Já tá aqui do Renato Garcia, mano A BMW 8 do Renato Garcia, rapaziada Vocês podem ver aí, ó Vou pegar o outro carro também que eu falei com vocês Vou pegar também, mano Porque eu vou mostrar pra vocês também ele Que ficou bem da hora Aqui, ó É a Paraty, rapaziada Olha só Primeiro eu vou pegar a BMW 8 Fechou? Olha só a BMW 8, mano Não, nós vai dar uma volta na BMW 8, mano Nós vai dar uma volta nela agora A Paraty a gente vai pegar aí no próximo vídeo Fechou? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a Paraty em detalhe, mano Que ficou bem da hora, rapaziada Deixa eu só mostrar aqui Eita Agora vamos embora, né, mano Olha só, mano A Paraty O BMW 8, rapaziada Vamos ver como que é A Bola de Nintendo Olha só, mano Que top Vamos dar uma volta com ela A gente vai dar uma modificada nela, mano Depois Mano do céu Não, vamos embora lá na oficina Lá ver como que ficou a oficina, né Porque só que foi Que já tô vendo aqui Eu tenho uma árvore de Natal ali, mano Que ficou bem da hora Parabéns aí ao Sab Gamer Ficou bem da hora, mano Sab Gamer mandou bem Parabéns Gostei O jogo dele é bem top Parabéns aí Parabéns aí Olha só, mano A BMW 8, rapaziada A gente vai modificar ali a BMW 8 Depois nós vamos pegar o Jetta Pra gente dar uma volta aí Pra gente dar uma volta aí, né Manos Só que, rapaziada É o seguinte, mano Que que vocês acham? Vocês acham que eu pego a Paraty agora Ou no próximo vídeo? Deixa aqui no campo dos comentários, mano Que isso é louco Vou modificar aqui a BMW 8 Depois a seu Jetta E depois o Raíno, mano Sério É, nós é doido Nós é, nós modifica qualquer carro Que vinha na nossa reta Olha só, mano A árvore de Natal ali, ó Caraca, mano Gostei Parabéns ao Sab Gamer Mano, a gente só vai dar uma dada Nas rodas dele aqui Eu vou deixar bem baixinho, mano Sério Pra depois não dar coisa Entendeu? Olha só como que ela vai ficar, mano Ó Nossa, mano Bem da hora, né, rapaziada Se você curtiu Deixa aqui no campo dos comentários Fechou? Que eu vou estar lendo seu comentário aí Beleza? Então, rapaziada É isso aí, mano Mostrei pra vocês Mas olha só Primeiro eu vou mostrar, né Vou mostrar a BMW 8 Ela Nossa Olha só Olha só Como que ficou a BMW 8 Mano do céu Não, pera Deixa eu só tentar dar uma ré ali Mano BMW 8, rapaziada Olha a cor Só Só Do Renato Gaissi, mano Mano do céu Não Pera aí A produção vai dar um Uma música pra vocês Não Produção Coloca uma música pra eles Na moral Vai, coloca aí Um te interests Ewa Ewa Não Ewa Enquim Ewa Ewa Mano do céu, ficou top Ficou muito top Olha só BMW 8 No México nós não Mas é isso aí rapaziada Mostrou pra vocês e a BMW 8 Que vem nessa atualização Que vem nessa atualização Que saiu aí ontem Deixa eu só deixar a porta aberta Mano, olha só a porta dele aberta Deixa eu mostrar pra vocês aqui Cadê? Mano, vocês vão curtindo Vai, deixa aqui no canal Nos comentários, mano Olha só, mano Segue, ficou da hora Deixa eu só arrastar aqui pro lado Mano do céu Olha só a BMW 8 Rapaziada A BMW i8 Ficou da hora Olha ali no posto de gasolina, mano Árvore de Natal Ficou bem da hora, mano Ficou bem da hora Vamos lá pegar a nossa A nossa geta, mano Que aparate vai ser no próximo vídeo, mano Sim Vamos deixar o aparate pro próximo vídeo Que aí fica melhor, mano Que aí fica melhor, mano A aparate a gente mostra aqui no próximo vídeo Inclusive, deixa eu só deixar ela aqui, ó Mano, olha só Deixa eu pegar a aparate aqui Pra vocês terem noção da aparate, mano Pra vocês terem noção dessa aparate Que é bem linda, mano Que coisa linda, mano Parabéns ao Seb Game Ele tá de parabéns aí Mandou bem Gosto muito do jogo dele aí Do Seb Ficou bem da hora aí, mano Eita Olha só, mano Cê é louco Aparate, mano Olha só Aparate já chegou com tudo, ó Cês viram, né, rapaziada Vamos deixar esses três aqui, ó Que é o paredão aqui, mano Ó, a galera que fez um Mano, não sei que hora que esse vídeo vai estar saindo no canal Fechou? Eu creio que vai estar saindo a partir das 10 horas da manhã Só se tá saindo aqui Mano, agora vamos lá pegar a... O Jetta e... E o coisa A BMW 8 Cês puderam ver que eu mostrei pra vocês E a Parate Né Mas, mano Ficou da hora, mano Ficou incrível Sério Até eu gostei A gente vai modificar O Jetta E a Parate no próximo vídeo Fechou? Aqui é só um vídeo mostrando pra vocês mesmo Como que ficou A... O Jetta A BMW 8 Eu modifiquei ela, rapaziada Aliado, ela já veio Ela... Eu só modifiquei algumas coisas nela, mano Mas ficou da hora, mano Deixa eu só pegar lá Vamos lá pegar, ó Mano do céu Esse carro aqui é lindo, mano Sério É muito top, mano Cês lembram que eu trouxe um vídeo passado pra vocês falando Que ia vir Só Que ia vir Aquele outro carro lá O Jetta Então Aí depois eles rolar E colocou esse carro aqui também, mano Que é a BMW 8 Muita gente gosta de... Gosta do carro do Renato Garcia, mano Eu reparei muito A galera tá curtindo, mano Enquanto isso Vamos embora Dar um rolê aí, ó Foda, mano Que eu tô gripado Fechou? Tô meio gripado aqui Mas olha só Mano A BMW 8 Mano Eu não tô acreditando, mano Vamos subir aqui No próximo vídeo A gente vai subir com ela Lá no morro Lá da favela Fechou? Pra ver como que ficou também Vou só colocar aqui Eita Mano Olha só Vai ficar na introdução, ó Até o carro do Renato Garcia Rapaziada É bem da hora Olha só que carro lindo, mano Sério Curtiu? Deixa o seu like E compartilha Fechou? Rapaziada É esse o vídeo Mano Vou encerrar o vídeo Que espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Compartilha Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito Fechou? É isso, irmãos Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fui Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.